Música São 7 horas e 7 minutos, olha, vem pra cá porque é hoje, é hoje o grande dia do lançamento do residencial Jardim Alvorada. Ó, daqui a pouco a gente vai ao vivo até o empreendimento falar com o Jardel Angelim, tá bom? Ele vai entrar lá do ponto lá, mostrar pra você tudo, você que tá querendo comprar um terreno, é hoje, é hoje, a gente vai entrar direto lá no final da estrada do Calafate, Jardão Angelim só tá se arrumando lá, beleza? Antes disso, eu tenho um recado pra você, porque presta atenção nesse recadão da Unip, subir na vida não é fácil, né? Mas quando você escolhe o caminho certo, é possível superar todos os obstáculos e na Unip, na Unip você pode. Na Unip você faz sua graduação no grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil, estuda com professores qualificados, numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de 169 reais. É isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de 169 reais. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se você quiser mais informações, você pode ligar agora mesmo para o 0800 725 0045, aqui ó, aqui embaixo aparecendo na sua tela, tá bom? E tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto você vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas, preocupações e sem pegadinha do malandro, tá bom? Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho? Se a resposta for sim, o que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Hora da RIPA no ar, o quadro que todo mundo gosta e se tem RIPA, tem um menino lindo. O cara mais lindo dá. Sabe o que a minha mãe mandou uma mensagem no tablet da TV Gazeta aí, o 99910? Minha mãe é a única que me defende aqui, mano. Ela falou assim, filho, diz para o Célio que ele está uma gracinha. Gracinha? É, foi o que ela mandou, eu vou dar um recado para você. Ah, não, acho que ela quer, ela foi boazinha demais. Ela foi boazinha demais falando que você está uma gracinha aqui. E aí, o Lala mandou eu te perguntar, cadê o milho? Aqui está sumindo tudo. Cadê o milho, né? Cadê o milho? Eu pensei que você ia perguntar outra coisa aqui, né? Eu já estava com a resposta na ponta da língua aí. Aquela, não. Tá bom? Ele pediu para eu perguntar, mas não perguntava. Pediu? Pediu, não, então tá bom, Lala é. Lala é, gente boa. O Lala é, gente boa. Ó, ó, nós temos um monte de coisa aí. Acorda, Ligerinho da fronteira! Esse Almin Andrade é insuperável. Rapaz, o Almin Andrade gosta de tomar um gorãozinho aí. Eu acho que ontem ele estava, ele estava, ele passou do ponto ontem. É, chega, olha a cara inchada dele. Bom dia, Almin. Bom dia, Wesley. Bom dia a todos os telespectadores, né? Do Balão Geral. É manhã até esta quinta-feira. Temos aí sol depois de vários dias de muita chuva. Muito sol na fronteira nesta quinta-feira. Bem, Wesley, hoje nós estamos fazendo uma matéria para cumprir exatamente com a população. As pessoas de Brasileia nos chamaram em alguns bairros para mostrar a situação. E a gente vai rodar agora essa matéria realmente para chamar a atenção principalmente do poder público municipal. Roda, Lala. Wesley Moraes, estamos aqui na rua Olegário França, no município de Brasileia. Os moradores chamaram nossa equipe de reportagem para mostrar esse buraco. Aqui, várias pessoas já caíram neste buraco e até agora a prefeitura ainda não veio tomar as devidas providências. Aqui, várias pessoas já caíram à noite e até agora a prefeitura ainda não veio arrumar. A gente vai aproveitar para mostrar outros buracos que vêm fazendo vítimas aqui em Brasileia. Por exemplo, no bairro Eldorado, os moradores colocaram um pedaço de pau no buraco para as pessoas não caírem, já que tem muito trânsito aqui no bairro Eldorado, no município de Brasileia, e com isso vêm fazendo vítimas. No bairro José Peixoto, são vários buracos abertos. As pessoas já caíram e foram até parar no hospital de Brasileia com ferimentos. A prefeitura não toma as devidas providências. A situação de Brasileia não é boa. Lama e mato tomam conta da cidade. A preocupação dos moradores também é com esse período invernoso, já que o índice de infestação de dengue vem aumentando aqui no município de Brasileia. E a prefeitura nada está fazendo para amenizar a situação nos bairros e também no centro da cidade, onde a situação é precária. Wesley Moraes, para terminar essa reportagem, eu vim aqui no bairro Marco Galvão, onde a gente fez aquela matéria há quatro meses atrás, exatamente nessa ponte. A prefeitura fez o trabalho, colocou só barro. Duas chuvas que deu, olha como é que está esta ponte aqui, já quase deixando de novo os moradores do bairro Marcos Galvão ilhados. Realmente uma situação complicada. Apenas duas chuvas fortes que aconteceu aqui e essa é a verdadeira situação. E ali em cima, o bairro Marco Galvão é realmente uma situação complicada aí. E é porque ainda não está chovendo muito forte ainda. As chuvas ainda não caíram realmente muito aqui na região do Alto Acre. Quando começar a chover, essa situação vai ficar bem caótica aqui no bairro Marco Galvão, em relação a essa ponte que foi construída aqui. Eles colocaram ali tijolo, fizeram o alambrado e agora por cima colocaram o barro. Com isso, a chuva está derretendo e vai deixar novamente o bairro Marco Galvão ilhado, se a prefeitura não vir aqui tomar as providências. Do município de Brasileia ao Minha Andrade para o Balanço Geral. E aí, vai, dale! Eita, caramba! Ai! Eita! Calma, moleque! Já, já, me calma aí! Senta aí, Almeandrade, você está muito nervoso. Você está muito nervoso, nós vamos dar um suco de maracujá para o Almeandrade, tá? Almeandrade, você é uma figura. Muito obrigado pela sua participação aqui na Hora da Ripa. E vai dormir, vai! Você está com a cara de sono, Almeandrade. Vai dormir, vai! Você está com a cara de sono, Almeandrade. Valeu, Almeandrade! Balança, Almeandrade! Balança, garoto! Esse Almeandrade, é uma figura, não é? É uma figura, né? Almeandrade, você tem que arrumar a troca no Papai Noel também, hein? Está dada a dica aí. Colocar a barba, meu irmão, aí já fechou a conta. Papai Noel boliviano do Balanço Geral. Um abraço para você. É a figura do... É uma figura, né? É uma figura, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto